Como desdobramentos de alguns casos de homicídios consumados e tentados na região, as Polícia Civil e Militar realizaram uma operação na manhã desta sexta-feira em Governador Valadares. Teve apreensão de veículo utilizado em um dos casos, mas não houve prisões, né? Não houve prisões. Miguel Brazo e Wellington Cunha acompanharam uma coletiva de imprensa que detalhou mais sobre os casos. Eu deixo com você, Miguel. Boa tarde. Nico, boa tarde. Esta operação foi realizada hoje de manhã aqui em Governador Valadares. Foi uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar. Sete mandados foram expedidos pela Justiça, porém, nenhuma pessoa foi presa. Mas a polícia explicou que uma motocicleta utilizada em um dos crimes foi apreendida e também drogas foram apreendidas. A polícia ainda esclareceu que esta operação é desdobramento de alguns casos de homicídio e tentativa de homicídio registrados aqui em Governador Valadares. Dois deles já foram esclarecidos. A gente pode citar que é um caso que ocorreu no mês de agosto no bairro Santos Dumont durante um evento político, quando um homem de 26 anos foi assassinado a tiros e outra pessoa ficou ferida. Os dois suspeitos, dois adolescentes suspeitos do ato infracional semelhante ao crime de homicídio, já estão recolhidos no Centro Socioeducativo em Patinga, no Vale do Aço. O segundo caso que a polícia esclareceu foi sobre um idoso de 70 anos que matou a esposa de 59 em Belo Horizonte. Mas ele foi preso aqui na BR-116 em Governador Valadares na semana passada. No entanto, as investigações continuam. E logo mais no MG Record, a reportagem completa sobre a operação realizada aqui em Governador Valadares. Miguel Brás para o Balanço Geral.